Vocês já conhecem o receptor Petit da Elfis? Esse super lançamento veio para transformar sua sala de TV. Ele tem altíssima qualidade de som e imagem, todas as funções essenciais de um receptor de parabólica e com um design inovador e totalmente compacto. Ele ainda tem funções exclusivas que simplificam sua vida, como um estala fácil. Se localiza o satélite e já faz a busca automática de canais disponíveis e é super fácil de operar. E tudo isso na sua antena parabólica. Sem pagar nenhuma mensalidade. Um aparelho tão inovador, só podia ser mais uma novidade da Elfis. Não perca tempo, procure já a loja de antenas mais próxima de você e garanta o seu receptor Elfis Petit. São mais de 10 mil pontos de venda em todo o Brasil. Aproveite! E para saber mais sobre esse lançamento, acesse o nosso site www.elsis.com.br. Elfis Petit, o receptor essencial para a sua casa. E para saber mais sobre esse lançamento, o nosso site www.elsis.com.br. E para saber mais sobre esse lançamento,